Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Kel aqui vem mostrar pra vocês o ateliê, ficou bem legal aqui o ateliê da Kel Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui, fazer um tour pela casa, tá? Pra quem não sabe eu mudei de casa Então eu peguei uma casa bem grandinha aqui, o aluguel é carinho também, mas como eu falei no vídeo da hashtag Eu vou estar costurando novamente, né? Eu e meu marido. Então aqui é a frente da casa, tá? O que eu tinha mostrado na hashtag Então pensa no lugar sossegado, gente. É bem sossegado aqui Lá na outra casa onde eu morava tinha um cachorro que latia toda hora e isso incomodava, né? Porque quando eu fazia passo a passo ele sempre saia nos meus vídeos, né? Não tinha o que fazer Então aqui é bem sossegado, gente. Então eu quero trazer mais passo a passo pra vocês aqui, mais vídeos Eu vou pedindo pra você me ajudar, compartilhar meus vídeos, tá? Com os amigos e amigas Pra mim tá... pra crescer o canal, né gente? Já cheguei a 10k, agradeço a todos que chegaram até aqui Estão chegando, eu agradeço todos e vão chegando, pessoal Vão caindo de paraquedas aqui no canal da Kel Crochê, tá bom? Então eu agradeço pelos 10k da Kel aqui e eu tô muito feliz, gente Então bora, bora trabalhar, né? Então eu vou mostrar o meu ateliê, como é que ficou pra vocês, tá bom, gente? Então roda a vinheta, mas antes também eu vou pedindo pra você que não é inscrito Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações Deixar o like pra Kel e deixar nos comentários o que achou, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui na frente de casa, ó Ó, não tem casa pra lá, ó, entendeu? Aí você vê cavalo, vê mato, árvore Então isso é muito legal Gostei bastante, gente, daqui Depois eu vou mostrar lá um pé de tangerina, gente É muito grande Pensa no pé de tangerina enorme Aí o dono daqui falou que ele carrega de tangerina Então conforme vai passando o tempo aí eu vou mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Então roda a vinheta Então pessoal, aqui, ó É o quartinho do meio Tá? Que são quatro quartos aqui que tem nessa casa Então eu peguei o quartinho do meio Que ele é menor E aí ele tem essa parede ali que é pintadinha de azul Ó, achei bem legal Então Coloquei minhas coisas aqui A mesa que era da minha cozinha eu coloquei aqui, gente Porque aqui já tem uma cozinha com Com balcãozinho de mármore Então eu peguei pra mim Coloquei, claro, o tapete aqui, ó Tá? Pra chamar atenção Eu tô até ensinando esse tapetinho pra minha sogra, gente Ela faz tapetes também Até falei pra ela Ela faz canal no YouTube aqui Pra mostrar Ela faz coxinha pra vender Ela faz geladinho E ela faz crochê Só que ela usa aquele Aquele barbante Aquele debrum de costura O que sobra das costuras Ela vai pegando E vai fazendo crochê Já di várias agulhas pra ela Eu já di um saco de barbante pra ela Gente, que eu tinha aqui Porque ela agora Ela veio quinta-feira na minha casa E ela queria fazer esse quadradinho aqui, ó Esse quadradinho Ela disse que não conseguia fazer ele perfeito Assim, tipo quadradinho, né E sempre um lá Uma ponta seria torta Então eu ensinei ela a fazer o square da vovó, né Que fala, né Aquele pequeno E fui fazendo junto com ela Eu fazendo o meu e ela o dela De agulha, barbante pra ela E ela foi fazendo Aqui, ó É tinta, tá, gente? Ele tá bem velhinho já E aí ela foi fazendo, gente Quando ela errava Colocava Porque eu falei pra ela O quadradinho tem que ter quatro Quatro cantos de leque Se não tiver esses quatro cantos de leque Dá errado o trabalho Então eu ensinei tudo direitinho pra ela, gente E já tá grandinho o tapetinho dela Ela tá toda contente É de mais barbante De agulha, de linha pra ela Então ela tá toda contente Um dia eu vou fazer um vídeo aí Porque ela vem todas as terças e quintas Que ela tem médico Aqui perto da minha casa Então ela vai vir aqui em casa Então ela vem fazer a orelha de gato Aqui comigo E vem fazer crochê O bom é que ela faz o que eu gosto Com crochê Então ela vai ficar aqui comigo Peraí, gente Voltando Às vezes eu tenho que dar uma pausa Pra atender minha filha, tá? Aqui, gente É encomendas que eu tô fazendo, tá? Eu já mostrei no vídeo da hashtag Que eu tô fazendo suplá Eu tô fazendo aqui a encomenda da mulher Da cliente E tô fazendo uma pronta entrega também Com o mesmo suplá Tá? Aproveitando o barbante Porque Eu tenho certeza que vai ter saída Na hora que eu postar Então aqui também tem um tapete rendado Que agora eu comecei a fazer o encaixe do vaso Mostrar tudinho pra vocês quando estiver pronto Tem... Gente Eu tô tendo muitas encomendas Muitas mesmo Só... Eu tenho dois... Cinco jogos do banheiro rendado Até dezembro pra fazer Eu tenho mais um jogo de cozinha Que ontem me fizeram encomenda Todo preto É... Eu tenho também Mais um tapete de quarto De um metro É... Que é mais dificinho de fazer Então eu vou ter que aprender ainda, tá? Então eu tenho muita encomenda E eu tenho uma cliente que vai querer A mesma do suplá Que eu tenho ainda Os seis suplás dela, né? Que eu tô terminando E tem mais seis suplás de girassol Que eu tenho que comprar o barbante marrom Então e ainda ela vai querer pra dezembro Oito par de tapetes Então só dessa cliente tem bastante coisa, né? Aqui eu tô fazendo passo a passo pra vocês, tá? É... Eu já tenho passo a passo dessa gola ponto crocodilo Ah... E só que assim, ó Tem uma... Uma escrita que me pediu Acho que foi ontem, ontem Que ela mandou mensagem Que ela queria... Ela teve dificuldade com a cor bordô Que eu ensinei no vídeo Então eu tô fazendo a cor clarinha pra ela, tá? Então assim, gente É... Eu quero que caia hoje ainda Esse passo a passo, tá? Eu tava sem internet Eu tava usando os dados móveis Daí é ruim Então agora eu tô terminando Esse passo a passo Eu tô na parte da gola já, tá? Então aguarde aí Que vai ter esse passo a passo aqui Da gola ponto crocodilo Aqui tem os chaveiros Aqui tem algumas máscaras Aqui tem limãs de geladeiras Que eu deixo aqui dentro Tem rabicózinhos Aqui é outro suplá que eu tô terminando Não é esse vermelho vivo Que tá aparecendo na foto É um mais escuro, tá? Tô terminando mais um Aqui fica a minha cadeira Ali fica o meu suporte Aqui, gente Eu coloquei arara Que daí coube no cantinho Aqui a arara E aí aqui, ó Aqui os meus meninos Já iliaram aqui O meu negócio Ó Eu tenho esse tapete aqui, ó Jogo de banheiro Kel, tá? E aí eu tenho Esse parzinho aqui De tapete Kel Com um square também Esse modelinho aqui Tá saindo bem Aqui eu tenho Uma toalhinha Redonda Que eu fiz passo a passo E eu tenho uma encomenda Também de jogo de banheiro Agora que eu lembrei Até final de novembro A cliente amou Tanto esse modelo Que ela quer um jogo de banheiro De três peças Nesse modelo aqui Então eu venho trazer A tampa do vaso Pra vocês, tá? E ela quer Rosa com preto Que ela vai dar de presente E ainda ela quer Duas polainas Uma que eu tenho Passo a passo aqui Então eu também vou trazer O passo a passo dele Novamente Porque lá no videoaula Eu tinha feito com marrom escuro Esse aqui é um caminho De mesa grandão Tá? Ou uma passadeira, né? Foi feito com barbante oito Então é uma passadeira Então aqui gente Tem um tapete Redondo Com dois fios Eu tô usando dois fios Dois barbantes Número seis Com agulha número cinco Que eu quero finalizar Ele pra quarto de menina Aqui gente Eu tenho Cola quente Eu tenho Embalagens Aqui dentro Aqui dentro Eu tenho revista Eu tenho muita coisa Aqui dentro Aqui dentro Esse baú Aqui gente Era esse armadinho Que era da minha cozinha Eu peguei ele Gente Pra colocar lã Pra vocês terem noção Encheu Olha só Encheu de lã Eu tenho muitas Eu tenho muitas sobras De lã Muitos trabalhos Começados Também Que eu tenho que finalizar Eu também tenho Tocas aqui Né? Que eu fiz Aqui ó Já deixando Pro inverno Do ano que vem Então eu tenho Muita lã Vocês podem ver De mais bebê Eu tenho bastante Mais bebê Bastante mesmo Molê Então eu tenho muita coisa Pra fazer Eu quero deixar Umas tocas prontas Gola também Tá? Porque isso Eu não vendi muito bem Esse ano Porque eu tinha Muita encomenda de tapete Mas eu quero me preparar Pro ano que vem Se Deus quiser Aqui É o jogo De banheiro Da rifa Que eu tenho que entregar Tá gente? E da ganhadora Aqui é um kit De semaninha De pano de prato Aqui tem pano de prato avulso E aqui tem um porta pano de prato Esse aqui eu tô pensando Em dar pra mulher Lá da lojinha Pra ela Fazer o sorteio Mostrar outra coisa Diferente Aí aqui ó Eu tenho Barbante Novos Tá? Eu coloquei aqui Ó tá? Esse aqui é pra encomenda O rosa neon Um tapete de quarto Esse vermelho também Encomenda Aqui eu comecei uma blusinha Pra mim com ponto fechado Barbante número 4 E aqui também tem A minha agulha Eu uso esse cone aqui De barbante Gente Eu uso esse cone De barbante Aqui ó Peraí gente Eu vou dar uma pausa Novamente Continuando pessoal Aqui ó É cone de barbante Da Euroroma Tá? Aqui eu fechei o fundo Com papelão E eu embalei Ele assim Com cola quente Colei ele Com feltro Tá? Uma ideia pra vocês Ó Eu botei a cola quente Coloquei a agulha de tricô Aqui E eu tenho Passo a passo Desse aqui Pra vocês lá Tá? Esse aqui é pra colocar Chaveiros Aí eu tenho Passo a passo aqui Você pode Tá utilizando Seus cones De barbante Que é o da Euroroma Que ele é maior Tá? Então eu uso Eu coloco esse Eu não sei como é que fala É de rosquiaque Tá? Eu tenho Passo a passo aqui Eu deixo aqui Na descrição do vídeo Pra vocês Tá? Aqui são minhas agulhas Aqui tem uma cola É... Aqui são minhas agulhas Aqui tem tudo Sobrinhas Tá? Bastante sobrinha E aqui embaixo Tem sobras também Fora que eu dei Pra minha sogra Eu dei muito barbante Pra ela, tá? Eu dei bastante Pra ela Aqui é enchimento, né? Enchimento Aqui temos o barbante Aqui tem trabalhos Começados e não finalizados Aqui eu tô fazendo Uma brisa pra mim, gente Olha que legal Olha que lindo Que tá ficando Com sobras Olha que linda Não sei quando Eu vou acabar, tá, gente? Devido às encomendas Olha que ponto lindo Porque eu queria ponto fechadinho, tá? Então, olha que lindo Que tá ficando, gente Maravilhoso Bem facinho esse ponto aqui De fazer Um dia quando eu acabar Ela eu mostro pra vocês Não sei quando, tá? Então, aqui ó Tem barbante Sobra de barbantes Aqui em cima Tem cones novos, tá? Só tão abertos Mas são novos Tem barbante lá atrás também Aqui são as minhas caixinhas De agulhas De agulhas não De miçangas Pérolas, tá? A argolinha Deixa eu ver Um monte de coisa Aqui são os fios de seda Polipropileno Lá atrás tem mais Aqui são os fios Anes, né? Ane Tem também De amigurumi Aqui tá o meu isqueiro Que o meu marido pega De vez em quando Ó Tem aqui também Trabalhos começados Tem amigurumi Bastante coisinha aí, gente Aqui, ó Eu coloquei nesse cabidezinho Os brincos que eu fiz passo a passo Aqui, tá, gente? Olha que lindo Coloquei aqui nesses cabidezinho Aí, ó Que legal Aí eu pendurei aqui Na minha prateleira Ó Vou colar Que eu fiz aqui passo a passo Tá? Aí em cima também Tem mais Barrocos Tem a minha cola silicone Barroco E lá em cima Tem umas caixinhas Com coisas perigosas Que a minha filha Não pode mexer Então é tudo lá Pro alto Pra não mexer Né? Então esse é meu cantinho, gente Espero que vocês tenham gostado Tá? Eu vou mostrar rapidinho A minha costura lá Nós estamos ajeitando ainda Mas eu vou mostrar Ó Aqui, ó É um quartinho É Que aqui É a cozinha Aí ali É a porta que entra Pra dentro, né? E aqui, ó Já tem aqui No puxado Que é o puxado Aqui, ó Tá? Estamos organizando ainda Aqui é o puxadinho Aqui, ó Tá uma bagunça ainda, gente Lá que eu falei Um pé bem grande Tem um girinho Olha que grandão Então tem um terrenão Lá pra trás, ó Então é bem legal Aqui, bem espaçoso Minha roupa estendida Um vento muito bom Pra secar a roupa E aqui daí Vem a costura Tá vendo? Olha que legal E ainda aqui Do ladinho aqui Junto com a costura Tem um banheiro, tá? Aqui lá A porta tá fechada Meu marido colocou As portas do guarda-roupa Do mesmo menino Que ele tem que montar ainda, tá? Falta montar A porta do guarda-roupa Dos meninos Então aqui tá A minha reta, né? Aqui, gente Minha irmã Ela é costureira também Como ela pega de terceiro E ela 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 tá trabalhando Pra outra pessoa Ela não trabalha Pra empresa Então ela me emprestou Tudo isso daqui De linha pra mim, gente Olha só Eu também tinha bastante Mas eu tinha vendido Quando eu parei de costurar Esses aqui são meus, né? Que daí eu usava pra máscara Mas esses aqui todinhos Ela me emprestou Depois eu vou devolver, né, gente? Mas ela me emprestou Pra começar Porque eu vou pegar de empresa Nós vamos ligar agora de tarde Então é uma empresa Que a gente já trabalhava Que é aqui pertinho de casa E eles falaram Que estão com bastante serviço Então eu e meu marido Vamos trabalhar Meu marido trabalha de pedreiro Mas tipo de noite Ele vai me dar uma ajuda Aqui na costura E quando chove, gente Ele pode ficar comigo aqui Costurando, né? Aqui tem essas janelinhas Aqui, ó E aqui tem outra Cobertura aqui, ó Então a minha irmã Me emprestou Essa aqui Que eu já tava comigo Minha irmã me emprestou Essa daqui Ela me emprestou agora, gente Porque daí eu preciso De três máquinas Pra mim fazer a peça completa Eu vou trabalhar Fazendo peça completa Então eu preciso Dessas três máquinas Essa daqui é pra fechar Essa daqui é pra fazer As bainhas Das blusas De brum E essa reta É pra fazer Pês-ponto Pregar etiqueta E pra fazer Minhas máscaras 3D, né? Então ficou bem legal, né, gente? Então essa prateleira Era minha Que eu colocava Minhas barbantes Eu tinha duas, né? Então essa maior Eu deixei aqui Pra costura Olha que legal Show, né? Então bem legal Essa casa aqui Bem grandona Tá? Então eu tenho que Costurar Pra ajudar meu marido Manter aí A nossa Manter, né? Porque é mais carinho Aqui o aluguel Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Tá? Os fios de algodão Aqui De linha De costura Eu gosto de deixar Tudo organizadinho também Que nem os barbantes, tá? Eu gosto de deixar Tudo arrumadinho Então eu espero Que vocês tenham gostado Tem mais coisa daqui Aqui, ó Que é de máscara, tá? Ali dentro tem cordões Ele elástico E tem molde de máscara Ali dentro Que daí fica pra cá Agora, né? Então Deixa Nos comentários O que achou E compartilha o vídeo Com amigos e amigas Tá bom, gente? Um beijão no coração E até o próximo vídeo, tá? Eu quero tentar trazer hoje Passo a passo pra vocês Tchau, tchau Tchau